Ora boas, estamos aqui para o nono episódio da série entretanto eu já vendi os drops quase todos que fiz no último episódio a única coisa que falta vender são os colares de cobre e os sapatos de bambu o resto saiu completamente tudo obrigado telemóvel mas saiu completamente tudo, temos 196 capa-capas, eu tirei daqui 400 capa-capas para fazer uma cena que vocês já vão ver a seguir e agora pronto, estou a pensar o que é que eu vou fazer a seguir e eu já estou com esta ideia há muito tempo, é uma cena que eu queria fazer e vai ser completamente troll mas é o que eu vou fazer, vocês já vão ver no tipo mais pó daqui a um bocadinho no vídeo e o que é que eu vou fazer, vou minar para quê? Porque eu quero fazer gemas só que há uma cena que eu tenho que fazer que não estou bem ciente porque eu tenho poucas pedras a mais 2 mais 3 é lixo, eu tenho poucas pedras a mais 2 e eu preciso bastantes, bastantes pedras a mais 2 para fazer refins, ou seja, ainda vou ter que comprar eu acho que consigo comprar para 50 capas cada pedra a mais 2 mas eu vou precisar de muitas, muitas pedras para o que eu quero fazer portanto, se calhar vou gastar algum deste Yang por isso, se o Yang desaparecer eu tirei daqui 400 capas eu fiz 197.1, acho eu por isso, se for desaparecendo de Yang já sabem o que é que é entretanto, eu só vou abrir loja agora quando tiver tudo feito o que quer agora mas já, este provavelmente vai ser o último episódio da série no que toca aqui a farms eu acho que mostrei os farms que eu acho mais o horror de fazerem sem luba mostrei basicamente farms para vocês não precisam de luba para absolutamente nada mostrei-vos farms de missões mostrei-vos muitas coisas que vocês podem fazer obviamente, se toda a gente estiver a fazer o mesmo os preços vão descer os preços vão a oscilar mas manos, por exemplo, fragmentos acho que é um farm que não vai descer assim tanto quanto isso já tive o pessoal a queixar-se fragmentos eu fiz tipo um stack fragmentos só não tinha para ver e eles saem, por isso é que ainda razoável mas já manos, vamos passar agora à tão aqui um clipe que eu gravei em stream eu depois vou estar a fazer voiceover por isso manos, até já bem, eu comprei aqui era só para vos mostrar este clipe eu comprei aqui 8 picaretas a 640 capas vocês já vão ver o que é que eu vou fazer isto no minuto era só para vocês verem eu gravei isto em stream quis gravar este clipe portanto, yeah bem, já estou aqui no spot que quero eu já farmei aqui alguns minérios não me esquecer de estar a dar spoil mas o que é que eu vou farmar aqui? eu vou farmar aqui esmeralda ébano e diamante eu acho que o resto não vale a pena farmar isto é umas cenas isto spawnam mais ou menos spawnam mais ou menos às e 48 foi o timing que eu apanhei aqui dos minérios a cair eu acho que isto spawnam a dar a hora não tenho a certeza mas, sinceramente eu não vi minérios a cair noutra altura qualquer eu tive cá uma hora aliás, tive cá uma hora e meia para testar e de qualquer maneira se cai a dar a hora portanto, os minérios já cá estão está aqui ébano e o que é que eu vou fazer? eu vou tentar minar este ébano um objetivo vou-vos mostrar aqui qual é que é o meu objetivo eu já estive aqui a testar este método e o meu objetivo é fazer o que? é fazer 15 stacks 200 de cada ou seja, o que é que isto significa? vamos farmar ao todo 200 vezes 15 vamos farmar ao todo 3.000 ou seja, 3.000, 6.000, 9.000 vamos farmar 9.000 9.000 lá, humanos vamos farmar 12.000 de cada minério ou seja, 12.000 de diamante 12.000 de platina 12.000 de safira e 12.000 de ebano eu vou tentar ignorar depois para o fim alguns veios que há alguns veios que não por exemplo, imaginei o diamante está a ser muito rápido ou seja, quando eu acabar o diamante provavelmente depois já nem mino mais diamante eu só quero mesmo mostrar tipo, basicamente 15 stacks de cada e vamos ver quais é que valem mais quais é que saem mais rápido só para uma cena de estatística portanto, já, humanos bem, eu vou ligar aqui a insanidade mental e até já humanos duas contas três contas quatro contas cinco contas seis contas, manos sete contas não está fácil manos, eu ainda estou logo a contas olhem para o chão e estão mais veios tipo, estão mais minérios fora do ecrã Jesus manos oito fucking ninjas está a chegar a oitava algum momento no vosso ecrã oito ninjas bem manos para vos dar uma noção aqui do que já farmámos vamos ter isto aqui no meio do ecrã já farmámos mil quase mil de safira estamos quase 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 já farmámos mil cento e doze de ébano já farmámos pronto, aqui a diamante eu não farmei até lá mas já basicamente tínhamos mil e duzentos já farmámos mil de platina por isso, já sempre que farmámos mil de cada eu vou-vos mostrar entretanto, algumas contas caíram e assim eu estou tipo a tentar eu estou tentando a gerir as contas todas mas elas caem e tipo, é horrível mas pronto de qualquer maneira easy peasy é muito fácil manos, para os requerimentos que isto tem não, para vocês é tão fácil manos, eu vou-vos tentar mostrar como é que funcionam aqui tipo, isto tudo tudo a funcionar bem algumas chars vão cortar mas de qualquer maneira já olhem para isto manos é assim que eu mino literalmente tenho minado sempre assim tem resultado imensamente bem olhem só para isto temos aqui algumas chars estas aqui tenho que bater já olhem a quantidade de minérios que saem para o chão vocês não se preocupem se verem a fazer isto não se preocupem em apanhar os minérios preocupem-se antes em tipo, meter as contas a bater porque vai ser muito difícil meterem as contas a bater mas vocês estão a ver estão sempre duas ou três contas inativas por isso eu sou capaz de reduzir o número de contas qualquer das maneiras olhem-me para isto só neste tipo, neste veio farmei tipo 400 e tal de Devon quase é completamente retardado e o veio tipo, começou mesmo agora só que há tipo, isto é um bocado difícil ler as contas todas manos, mas my god se compensa tipo, podem perguntar achas que isto compensa manos? olhem-me para o chão e digam-me alguma coisa está sempre a cair tralha sempre, sempre mas já manos vamos continuar eu agora vou tentar não fazer tanto tipo, não debagar tanto por isso já, tchau bem tenho aqui uma coisa para vos mostrar fantástica que é 3000 diamante 3000 platina 3000 de Devon aliás 3200 de Devon 3600 de Safira só que manos eu esqueci-me completamente de um promenor eu vou precisar de 128 pedras 128 pedras entre mais 0 e mais 3 para refinar isto tudo ou seja, eu tenho para aí 20 pedras eu não sei como é que vou arranjar 128 pedras para conseguir refinar isto tudo por isso, é capaz de andar um bocado a conseguir refinar mas pronto o que é que eu vou fazer? eu vou dividir isto tudo vou fazer por exemplo primeiro a Safira depois o Evan porque eu não vou ter espaço para andar aqui a passear de um lado para o outro então o que é que eu vou fazer? eu vou passar o diamante a platina e isso para outras chars e vou ficar só com a Safira e vou-vos mostrar como é que se refinam os minérios por isso eu já volto bem manos eu estou a comprar cada pedra a 100 capas é um bocado abusado mas whatever é tipo eu preciso mesmo de pedras já tenho aqui bastantes pedras eu passei 10 capas a capas já tenho aqui bastantes pedras eu tinha algumas pedras de tinha algumas pedras suplentes tipo numa char a guardar 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 800 capas eu tinha aqui bastantes pedras tipo a guardar eu acho que estas pedras já chegam para acabar isto e tenho aqui um mano que me deu algumas pedras mais 0 e mais 3 e assim mas já manos tipo goddamit 5, 10, 15, 20, 25 30, 35, 36 ok tenho 36 pedras eu acho que vou mostrar porque acho que o coisa é aqui perto deixem-me só ir buscar eu vou buscar uma montada para andar mais rápido eu tenho aqui montadas que não vou usar mais por isso mais vale ir buscar uma montada em vez de estar aqui feito estúpido eu sempre chamo o cavalo ainda pede 10 capas ou assim para bem vamos querer aprender a montar troca certificado por montada sim ok isso não interessa mas pode ser valor de ataque como é que está a nossa certificada what the f what isso era mais 4 não obrigado trocar o certificado por montada sim valor de ataque fizeste uma boa escolha ok finalmente temos aqui saproda precisas de pedras nenops só mais 0 mais 3 ora bem manos primeiro alquimista eu este por acaso ainda que é o alquimista de safira vou estar aqui a mostrar desta guilda aqui chamada old vintage é o primeiro alquimista que nós vamos eu acho que tenho pedras para converter isto em safiras portanto já e como é que vocês convertem isto em safiras eu acho que isto tem um custo qualquer vem aqui alquimista de safira arrastam isto para aqui para cima obtém precisão de 100 minérios e pedras espíritas mais 0 mais 1 mais 2 ou mais 3 a taxa de 60% precisas de 3000 diang queres continuar sim continuar e vamos fazer aqui pedra espírita falhou really sim parabéns nice isto deve ser 50-50 sim deve acertar yep agora este sim pedra espírita parabéns nice sim pedra espírita falhou isto é mais ou menos basicamente devemos falhar quase a metade parabéns eu não vos vou estar a mostrar isto tudo só vos vou estar a mostrar os ok parabéns só vos vou estar a mostrar os os alquimistas tipo certos para cada um dos materiais porque vocês se fizerem os outros já tem 30% de acertar o que é muito muito mal portanto é uma que é mais uma safira mas já mas eu no fim vou fazer as contas todas 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 ao que gastámos e ao que fizemos que vocês terem uma noção isto não é só lucro também tem algum algum gasto mas o gasto é muito tipo é muito pequeno por isso não interessa será bem e eu estou a comprar as pedras extremamente caras vocês podem formar as pedras na boa eu é que tipo pronto sou um bocado malando e estou a comprar 100 capas cada não interessa mas eu vou fazer como se fosse a gastar 100 capas em cada pedra e depois deduzimos isso ao valor final da refinação falhou falhou para 3 seguidos mas já já viram como é que se faz vou dar um corte de fazer isto tudo e ver quantas safiras fizemos bem manos temos aqui o resultado final eu podia ter feito 36 safiras fiz 21 não é mau pensei que fizesse um bocadinho mais mas não é mau fizemos 21 as safiras e eu depois vou contabilizar os valores finais mas pronto temos aqui já as safiras eu vou já abrir uma loja com as safiras as safiras vou meter a 2 2.5 eu acho que não vi aqui nenhuma loja ainda portanto está feito ainda me falta bué pedras eu vou demorar imenso tempo para acabar isto mas pronto vamos aguentar ok estamos aqui no diamante o diamante tem uma particularidade que o diamante não precisa de pedras espíritas ou seja o diamante eu vi-me lixado para encontrar o alquimista diamante mas é na zona da EMI entretanto já encontrei os outros alquimistas todos por isso é fixe mas na cidade não acho que não há diamante e vamos lá refinar o diamante o diamante supostamente é 60% igual mas não sei porque o diamante falha muito mais que o resto olhem para isto olhem-me só para isto agora supostamente temos que acertar para ficarmos iguais temos que acertar 4 o diamante é tipo um bocado rasco só disso não falamos diamante é uma perda de tempo e não sei porque os 60% do diamante são diferentes dos outros só fiz uma fileira infelizmente estamos a ter azar mais um pelo menos 5 diamantes por favor supostamente agora pelas probabilidades agora temos que acertar mais não nem por isso acho que é só isso menos diamante top 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 bem vou acabar os diamantes todos até já bem a final foi mais ou menos 50% ou seja supostamente devemos ter feito 30 diamantes fizemos 17 15 a 16 a 7 fizemos 17 diamantes nada mal pronto mais um refino feito falta-me agora a platina a platina por acaso já reparei tem aqui platina no meio isso vai ser o sítio mais fácil de vir portanto mais um cortezinho comprar mais pedras bem menos finalmente temos as pedras todas ganhando para o supogio que ele tem sacos já abriu sacos e deu-me em troca dele uns chafiras basicamente ele 3 chafiras o que paga e paga bem basicamente 3 chafiras são 6kk ou seja supostamente ele é a mais mas é de qualquer maneira mas nós não precisamos de literalmente já não precisamos de yang já passámos a fasquia do yang que íamos farmar portanto whatever vamos tentar refinar a platina mais uma vez 9 capas oh boy platina nice já manos vou dar-se aqui para isto vamos ver quanto de platina é que acabamos uh 2 100% manos a platina foi sem dúvida até agora o melhor de 30 possíveis fizemos 21 ou seja só falhámos 9 foi muito muito bom entretanto eu vou fazer uma coisa eu vou vou guardar isto tudo numa outra char porque a char basicamente a char aqui só cabem 45 slots ou seja provavelmente já não vou conseguir meter tudo à venda e eu quero vender isto o mais rápido possível por isso vou dividir por duas chars bem vou trazer o Evan fazer o Evan acabar e está quase bem manos finalmente e mais uma vez na zona da EMI temos aqui alquimista de Evan oh tanto trabalho ok isto dá lá um bocadinho de trabalho não é nada especial se tiverem as pedras de antemão é mais rápido falhou ok Evan por favor o Evan é o que vai dar é tipo o Evan e a Safira vão ser os que vão dar mais Young esqueço-me completamente em clicar aqui mas já mas bem vou fazer isto é a reta final por isso até já bem o Evan não correu assim muito bem podia ter corrido com uma platina mas de qualquer maneira aliás ah não dá para fazer ok podia ter corrido um bocadinho melhor mas de 30 conseguimos fazer 19 ou seja mais de 50% o que é muito bom e finalmente vamos passar tudo para as chars vou abrir loja e vamos ver quanto é que isto nos vai dar eu já fiz mais ou menos os cálculos só falta adicionar o Evan por isso eu assim já vos digo mais ou menos os valores mas de qualquer maneira só vou voltar a gravar e só vos vou dizer os valores quando acabar de vender porque eu não sei se alguns dos refinos vendem portanto e há manos nada mal temos aqui mais um dia de farm feito eu literalmente este farm demorou-me se tivesse as pedras se tivesse as pedras este farm demorava-me 3 horas e meia demorou-me um bocado mais porque tive que andar a comprar pedras e assim portanto e há mas de qualquer maneira farmar os refinos demorou-me 3 horas foi muito muito e tipo a quantidade de Young vai ser absurda por isso manos vou mostrar-vos as lojas e já vamos ver quanto é que vamos fazer bem manos primeira loja vou-vos dizer os preços que vão meter eu se calhar posso ter que baixar estes preços mas de qualquer maneira por isso é que eu quero fazer o resultado final no fim vamos fazer diamante diamante a 2.5 e safira a 2.5 neste momento os diamantes mais baratos e as safiras mais baratas que existem são a 3k 2.5 é uma boa margem se conseguirmos 500k eu basicamente estava a pensar em vender tudo a 2k tirando a platina mas se conseguirmos vender tudo a 2.5 vai ser uma boa margem ou seja os 500k vão começar a acumular de uma forma ridícula portanto safira diamante e aqui a escolagem a 500k eu não quero guardar nada nada desta série por isso temos aqui tudo ao desbarato tirando a safira e o diamante por isso vamos ver se isto vende manos mais uma vez vamos passar a outra conta bem estamos aqui na segunda conta eu muito sinceramente acho que o Everno vai sair na boa a 2.5 mais uma vez o Everno mais barato era a 2.5 era a 3k desculpem a platina por onde eu não vim nenhuma platina à venda eu experimentei 2k muito sinceramente isto não vai vender a 2k por isso vou ter que baixar para 1.5 1.5 deve sair tudo de qualquer maneira temos as lojas feitas agora é uma questão de aguardarmos eu não sei quanto tempo é que vai demorar a vender tudo mas temos bastante coisa por isso ainda deve demorar algum tempo portanto manos estão aqui as nossas lojas desejo-me sorte a vender e até já bem já estamos aqui já vendemos maior parte das coisas eu vou-vos dizer isto é um farm que venda muito muito rápido mas também temos tido azar o server tem crachado imenso as lojas têm caído eu basicamente não consegui abrir as lojas assim muito tempo e elas têm caído bastante isso é uma das razões porque também não consigo vender mas de qualquer maneira a safira e o diamante foram um sucesso acho que é os minérios mais rápidos a sair a safira não sai tão rápido como o diamante o diamante literalmente saiu logo mal eu meti na loja e eu meti a 2.5 e depois já vamos meter os cálculos a platina 2.5 e temos aqui 275 capa-capas vamos passar a outra conta agora veem as más notícias bem como vocês podem ver temos aqui 23 capa-capas 23.5 a má notícia foi esta conta caiu imenso e tipo nestes dias não tem sido muito normal também só estive ela já aberta há dois dias e tem caído imenso por isso isso foi o resultado do que acabámos por ficar ainda temos bastantes coisas para vender mas temos aqui 23.5 capa-capas eu vou juntar tudo do main e está feito eu vou-vos mostrar agora uma cena que eu fiz aqui num bloco de notas só para vocês verem mais ou menos o custo tem que ter noção que eu não vendi muitas das cenas por causa do cérebro o cérebro tem estado lagado tem estado sempre a cair pronto infelizmente acontecem essas coisas mas vamos tentar vender pelo menos a platina sai a 1.5 é o que eu tenho vendido a platina a 1.5 o Eban sai a 2 capa-capas a 2.5 não sai por isso já Eban 2 platina a 1.5 saem bem a platina é muito mais lenta à saída do que o resto mas o Eban sai bem o problema foi que a loja nem sequer conseguiu ficar aberta bem já temos aqui a conta eu tenho aqui aberto o meu bloco de notas e temos 298 capa-capas finalmente chegamos ao nosso patamar dos 3 juones estamos lá quase falta vender uma gema e estamos lá mas pronto o que é que eu vos queria dizer eu demorei mais ou menos 3 horas a fazer este farm ou seja tirando depois comprar pedras e se vocês tiverem as pedras preparadas demoram muito muito menos mas tipo eu estou a contabilizar só os minérios ou seja basicamente o farm passa pelos minérios obviamente tem que ter pedras mas as pedras é uma coisa secundária que eu não vou contabilizar mas eu demorei 3 horas a formar estes minérios todos e acabamos com 18 safiras 17 diamantes 19 ébanos e 21 platinas eu meti aqui os preços de venda o preço de venda por exemplo da safira é 2.5 o preço de diamante é 2.5 o eban é 2 e a platina é 1.5 aqui em termos da safira deu-nos mais ou menos 45k a capas até contabilizando se vendêssemos tudo mas demos 45k a capas teoricamente depois temos aqui o diamante que deu 42.5 literalmente deu mesmo 42.5 porque vendemos todos o eban 38k a capas vendemos muito pouco o eban vamos ter que abrir loja outra vez a platina 31.5 e o total de vendas foi 157k a capas de qualquer maneira vocês têm que ter noção que isto tem um custo e qual é que é o custo basicamente eu andei a comprar pedras 100k a escada e demos 9.8 nas pedras e depois temos aqui o custo dos refines temos aqui o custo dos refines que eu queria passar para baixo pronto, não interessa eu vou deixar aqui mas temos o custo dos refines nós para refinar aquela safira toda gastámos 324k para o eban gastámos 288k para o diamante gastámos 900k porque é mais caro e para a platina gastámos 270k e o nosso custo aqui dos refines foi 11k a capas 582k ora bem em termos aqui de custos totais temos 13k a capas 364k e temos aqui o nosso lucro isto é basicamente o nosso lucro total que é os 157k a capas que foi o nosso lucro aqui das gemas menos 13.364k a capas que nos dá 143k a capas 636k eu acho que é muito bom isto basicamente foi 3 horas de farm o farm ativo foi 3 horas o que dá 47.8k a capas por hora é muito muito young é como eu vos digo isto é uma cena que demora a sair mas que acredito se vocês estiverem em loja 24x7 isto sai muito mais rápido é como eu vos digo tive um bocado azar este tempo basicamente o meu PC estava sempre a ir abaixo as lojas caíam eu saía de casa as lojas caíam eu deixava aberto o cérebro caía e foi um bocado difícil vender mas no entanto pelo menos esse desafio posso-vos garantir se vocês meterem safiras e diamantes já vendem só safiras e diamantes vendem num instante mas já foi este o farm que eu fiz espero que tenham gostado estamos aqui perto do nosso patamar e só temos mais uma coisa a fazer que vamos fazer no próximo episódio mas já espero que tenham gostado deste episódio e mais uma vez um farm 100% 100% frio vocês não precisam ter luba não precisam ter nada de item shop e é um farm muito este farm para já foi o melhor farm que eu fiz apesar de ser se calhar o farm mais intenso porque vocês têm que estar muito concentrados nas contas mas manos foi isto este episódio foi tudo espero que tenham gostado espero que tenham gostado da série até aqui está mesmo quase a acabar só nos falta mais um episódio e acabamos a série por isso já manos grande abraço a todos deixem o vosso like boas festas a todos e até à próxima tchau só